Ih, primeirinho, hein? Vamos lá. Oi, gente, meu nome é Gabi Fernandes e sejam bem-vindos ao Flash 5. Aqui a gente conta cinco notícias que são curtas demais para virarem um post, mas legais demais para serem descartadas. A primeira notícia do dia é que Sex Education, uma série original da Netflix, foi renovada para sua terceira temporada. A plataforma de streaming divulgou a notícia com uma imagem e um teaser no Twitter, mostrando o diretor da escola avaliando os quadros dos alunos. A segunda temporada da série chegou à Netflix no começo desse ano e agradou muito os fãs e a crítica, e acabou sendo eleita a melhor série adolescente desse ano. Sex Education até ultrapassou o Elite e o Mundo Sub-Mil de Sabrina. A plataforma de streaming ainda não anunciou previsão de estreia para os novos episódios, mas as duas primeiras temporadas já estão disponíveis no catálogo. Eu não me enrolo. Eu tô falando. A segunda notícia do dia é que o modelo taiwanês passou pelas passarelas de um desfile em Madri com os dizeres I'm not a virus, para os bilingues eu não sou um vírus, escritos com tinta em seu peito. Isso foi uma forma de protesto ao racismo que a população asiática tem sofrido por conta do coronavírus. A epidemia trouxe à tona a xenofobia em relação à população asiática, porque no mundo todo, incluindo no Brasil, as pessoas estão relacionando o vírus com a população. A frase foi transformada na hashtag I'm not a virus e está circulando por todas as redes sociais em forma de protesto. A terceira notícia do dia é para os astrônomos de plantão. A astronauta Christina Koch se tornou a primeira mulher a passar mais tempo fora do espaço... da Terra... a ficar mais tempo fora do espaço... A astronauta Christina Koch se tornou a primeira mulher a ficar mais tempo fora do planeta e a sétima pessoa a ficar mais tempo no espaço. Ela saiu da Terra no dia 14 de março do ano passado e aterrissou no Kazakistão no dia 6 de fevereiro desse ano, totalizando 328 dias. O recorde anterior era de Peggy Whitson, que ficou 289 dias no espaço. E o maior do mundo, de 437 dias, é de um astronauta russo. A quarta notícia do dia é mais uma renovação de uma série. Dessa vez é sobre The Good Doctor, que receberá sua quarta temporada. A produção é a primeira renovação de 2020 da emissora ABC e, junto com Grey's Anatomy, é uma das mais assistidas do canal. The Good Doctor é baseada numa série de TV coreana e foi trazida por Ocidente e por David Shore, ninguém mais, ninguém menos que o criador de House. Ainda não temos uma data de estreia para a série, mas as três primeiras temporadas estão disponíveis no Globoplay. Vários fãs hoje, né? Vários fãs aí. Mano, sério. A quinta e última notícia do dia é bem nostálgica para quem foi criança nos anos 2000. O trio de manual de sobrevivência escolar do Ned se encontrou recentemente e registrou a reunião no Instagram. Os atores que interpretaram Ned, Cluck e Mose posaram para a foto que deixaram o coração dos fãs quentinho. Quentinho! O trio participou de várias produções depois da série da Nick, como Criminal Minds, Glee e Zeke Luter. No Brasil, a série foi originalmente exibida pela Nick, depois pela Bandeirantes e pela Netflix, mas acabou saindo do catálogo da plataforma em 2015. Bom, gente, o FlashFive é ficando por aqui, mas não esqueçam de acessar o nosso blog, neurônio.spm.br e de curtir nossa página no Facebook, porque a gente posta tudo por lá. Os textos, os vídeos, o podcast e muita coisa legal. Beijão! Tchau! Edição especial. Sabe tipo, Ai, carne, edição 50. Espetacular! É isso. Tchau! Tchau!